Gata, você não é o Kakuzu, mas acendi meus sete corações Mano, se eu fosse num rolecinho, eu ia ficar muito perdido Quem que é Kakuzu? Parabéns Você acha que essa cantada merece um selinho? Tá Não sei o que ela quer dizer com isso, mas vai Quando a gente se encontrar, vai ter de... Que aí, gente? Ele não amossou, não? Nossa, isso aqui é o lábio, tá? Inferior da boca dela Míster e córdia Curirinho, por favor, leve uma semente pra ele O menino beija bem Bota aqui pra ver se não cai Quem é o parceiro de boa?